Entendeu? A gente viu pra ele aí a posição do ferro grosso, tem que ficar em cima, tem que sair em baixo. Eu já não sei o que, eu já não sei o que, eu já não sei o que. A gente tá lá na sala de inscrição, tem que ir pra cenagem mais grosso. A posição do ferro grosso, tem que ir mais velho, mesmo que ele bate, vai depender do que vai dar perturba da rua, da rua, sabe? É, é, é. Então por que que tá tirado aqui lá não? É uma vida, né? É uma emenda. Porque é de uma emenda. É uma emenda. É pra entrar dentro. Muda a parede. A gente não pode entrar na sala de inscrição. Não, porque o que determina isso é a carga. O tamanho do vão. O cálculo da carga, o comprimento do vão, vai determinar isso aqui. Vai ficar por baixo, né? Vai. A ferragem mais grossa, ela vai ficar por baixo, nessa posição aí. É. Porque você sabe que o esforço maior é sempre pela parte inferior da viga, não por cima. Tá? Só vou começar aqui a frente. Essa aqui é a plena de inscrição, tirar uma padeira aqui. Que você já vai subir já pra próxima aula. Está aqui um desenho, vai ficar por baixo. Vai vir lá. Vai vir lá. Vai vir lá. Vai vir aqui lá. Vai vir aqui né. Vai vir aqui. Vamos lá. Vai vir aqui. Feito pra cima. Que rapazes costas ali na ponta pra ser reafirada. Ele tomou ali. Pode vir ali, né? A biga vai ficar pendurada Não, ela não dá pra ir Não, ela vai ficar em pé nele Não, ela vai ficar em pé nele Olha o projeto Não esquecendo que o estribo obedece o espaçamento do projeto E aí você já sabe calcular a quantidade de estribo no decorrer de uma biga Como é que nós calculamos? Ela vai pegar o comprimento total da biga e vida pelo espaçamento Vai ter a quantidade de estribo que eu tenho que determinar pro ferreira armar pra mim A amarração tem que ser feita com arame reduzido, enroscado, torcido e cortado Na hora do concreto esse estribo não pode sofrer arrancamento Não pode deslocar Tudo bem amarrado Essa ferragem aqui nós chamamos as costelas Pode deitar ela Isso aqui é só pra ajudar a equilibrar o respeito da sobrecarga Ela de certa forma absorve uma parte dessa caixa E absorve usando o peso Na parte anterior Só Mais alguma pergunta Mais alguma pergunta Mais alguma pergunta Tá vendo que o cadastro está fazendo aqui um pouco triste? É É onde a gente vai emendar Tá? A gente vai encorar ela aqui uma certa de trânsito Aí completa com essa de trânsito e vai amar aí Bateu ela Bateu ela Depois que a gente enganja a outra vida Aí passa outras vidas Para trazer A monta de trânsito mutação Mas a abrevação a muita via E aí Ele vai O que eu queria falar para você é que essa vaga vai dizer que a vaga vai ser a vaga. O que é a vaga que eu falo para você na aula? Quanto maior é o espaçamento do vão, maior se torna a vaga. A vaga. A gordura do vaga. É o mesmo, né? É o mesmo. É a quantidade que segue na vaga. É a vaga. Não esquece de ter que ser a raga, viu? São três, já que isso é dois. Porque o esforço maior é sua habilidade, tá? É essa posição aqui, tá? Você pode ver que essa vaga aqui tem em tamanho bem considerável. Tudo determinado em projeto. Tudo determinado em projeto que não tem em projeto que não está na mão. Tá? Quero não?